O que você quer na vida? Eu quero ser campeão de heavyweight mundial. E eu vou só ficar fake. Fake? Monday Warrior, me means try Oh, não! A suplex, não! Concrete floor! There's nothing fake about what we do. Zac Efron Look at my beautiful brothers! Jeremy Ellen White We survived this before, we can do it again. E Lily James This is a moment of a lifetime. I love your family. Iron Claw, 22 de Fevereiro, só no cinema.